Olá, internauta! Eu sou Diego Rodrigues e vamos agora às manchetes desta quinta-feira, 31 de março de 2011. Carro de terceirizada da Vale bate em Porsche na Avenida dos Portugueses e Motoclube aduncia a Paniquete Babi para a festa no dia 8 de abril. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Impar Notícias, o primeiro jornal online do Maranhão. A saúde tem gosto de maçã, maçã tem gosto de manhã, de domingo, domingo tem o rosto da beleza. Beleza tem gosto de atitude, atitude faz bem para o seu corpo, seu corpo combina com saúde. Saúde lembra um dia de domingo e o domingo foi feito para você. Nova revista de um imparcial, tudo, tudo o que você quer saber sobre um domingo muito mais interessante. Assine já, 321-220-02, 321-220-21, porque o domingo foi feito para você. Hoje cedo, na Avenida dos Africanos, mais um problema de trânsito foi registrado. Um ônibus da Transbrasiliana bateu na traseira de um coça. Por incrível que pareça, não houve engarrafamento na avenida em decorrência da batida. Outro atenuante foi que não houve vítimas fatais, muito menos feridos. Um outro ônibus, desta vez da empresa São Jorge, que presta serviço ao Pier 4 da Vale para transportar funcionários da empresa Odebrecht, também sofreu acidente. O ônibus da terceirizada da mineradora colidiu com o poste na Avenida dos Portugueses, nas proximidades da barragem do Bacanga, no fim da tarde de ontem. O motorista relatou às autoridades que teve problemas mecânicos que o fizeram perder o controle do veículo. Ele disse ainda que não havia nenhum passageiro no momento da batida. O motorista, que preferiu não se identificar, não sofreu nenhum ferimento. E o Motoclube confirmou a paniquete Babi Rossi como uma das atrações na festa de lançamento de produtos no dia 8 de abril, no Ginásio Castelinho. A modelo é capa da revista Playboy de Abril, que tem lançamento no dia 7, um dia antes da festa do Motoclube. A modelo vai desfilar com o novo uniforme do moto. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje. Atenção para os locais. No centro, na sapataria Mirim, Plástico, São Luís e Loja Padre Cícero. Nos shoppings Rio Anil e Jaracati, nas lojas Canto das Tocidas e no Quatrac, na Loja Neto. Na Cidade Operária e no Jardim América, na América Construções. A arquibancada custa R$ 10,00 e as mesas com lugar para quatro pessoas custam R$ 250,00. As mesas serão vendidas apenas no Jaracati Shop. O Imbar Notícias fica por aqui, mas a notícia não para. Para saber mais, basta acessar o site do Imbarcial online e também ler os jornais O Imbarcial e O Aqui Maranhão. Até a próxima!